A Real 60 Luxury é a maior lancha desse estaleiro tradicional do Rio de Janeiro, a Real. Bem, ela é uma evolução da Real 525, então ela cresceu e onde aparece essa dimensão a mais? Bem, na plataforma de popa e no cockpit na popa. Então a gente vê que o espaço gourmet é amplo, a plataforma é ampla, então igualmente o espaço gourmet é bem aproveitado. Depois, no cockpit na popa, essa praça de popa também é bem grande, não há economia de espaço aqui. Você transita muito bem nessa área e a gente logo vê que as boas características da 525 foi mantida na 60, que é a posição da cozinha bem na entrada do barco, bem na popa do salão. Isso é útil para você servir tanto quem estiver no salão quanto quem estiver no cockpit. Mantenha a boa cozinha, uma geladeira com freezer grande, padrão residencial. E outro detalhe é o bar que ele tem a boreste, que essa lancha tem a boreste. Esse bar tem a tampa, ela é retroiluminada, então fica um detalhe interessante na lancha logo na entrada. Depois a gente observa muito bem a quantidade de janelas, né? A lancha tem uma grande iluminação natural e a parte principal do salão fica logo depois da entrada na popa. A gente tem um grande sofá, um grande sofá em L, um grande sofá em U, corrigindo e com uma mesa de centro. Então, o suficiente para a gente ficar à borda do barco ou participando das refeições ou de um papo animado por aí. Em qualquer detalhe do barco, em qualquer parte do barco, a gente vê muito bem a parte externa, o que é legal. O comando é duplo, um banco duplo de comando, que é importante num barco desse porte. E na proa fica a suíte principal para os hóspedes, com cama de casal. A gente vê também que há janelas nos dois portos, além da gaiuta no teto, que serve tanto para iluminar quanto para ventilar naturalmente esse ambiente. Então, um casal aqui na proa do barco. Depois, esse camarote é servido por um bom banheiro. E no outro porto, a Boreste, fica o camarote, segundo camarote para os convidados, com duas camas de solteiro. Também com janela para visualizar a parte de fora do barco. Bem, a parte principal fica a meia-anal, que é o camarote master. É uma cama bem grande, uma cama de casal com 2 metros por 1,60. Uma boa cama com colchão padrão residencial. Não é de espuma, é um colchão de mola. Então, é um barco feito para você passar longos dias a bordo com o conforto de uma casa. A gente vê o cuidado do estaleiro aqui nessa parte, na parte principal do barco, né? Que é essa suíte master, com janelas nos dois portos, um grande sofá também acompanhando a cama. E como é suíte, obviamente tem um banheiro exclusivo, bem alto por sinal. Então, é uma lancha que tem conforto para 6 pessoas passarem bem mais do que um fim de semana à porta. O Flybridge é igualmente amplo. Ele é protegido por um teto rígido de fibra, que é uma tendência nas lanchas, grandes lanchas com Flybridge. Hoje, é você ter uma cobertura permanente no cockpit. Ah, o segundo comando aqui, menor que o outro. Tchau, tchau. Tchau.